De portas abertas para tratar do seu principal cartão de visita, a melhor versão do seu sorriso agora em um só lugar. A inauguração da nova Sorrifácio Erechim foi repleta de sorrisos. O evento realizado na última quinta-feira contou com a equipe interna, pacientes, familiares, amigos e convidados. Além de fazer o tour pela clínica e conhecer toda a tecnologia da estrutura, os presentes também foram convidados a celebrar a nova proposta que chegou à cidade. A Sorrifácio vem com uma proposta inovadora, com profissionais qualificados, com uma evolução em relação à infraestrutura, pensando no bem-estar do paciente da região e de Erechim. Momento também de agradecer a quem acreditou na ideia desde o começo. Graças ao acolhimento, ao carinho das pessoas de Erechim que desde 2011 nos receberam tão carinhosamente e hoje nós podemos trazer a vocês essa estrutura completa para poder atender Erechim e região. Confiança em seguir realizando um trabalho de referência. É muito satisfatório e muito prazeroso voltar a Erechim com um projeto Sorrifácio de especialidades, de clínicas modernas, estruturadas, com equipamentos de alta tecnologia. E a gente está muito feliz e acreditamos no sucesso muito grande dessa unidade. Erechim recebe o novo empreendimento com um sorriso no rosto. Eu quero desejar a esta clínica o pleno sucesso. Que as pessoas aqui dentro, os profissionais que aqui trabalham, consigam trazer para si em primeiro lugar uma realização profissional e para seus clientes que saíram aqui satisfeitos. Porque é um serviço honesto, competente, qualificado e ético, você vai certamente crescer na cidade de Erechim. Tudo pronto para receber você e sua família. Clínica Sorrifácio Erechim, Rua Portugal, 151, no centro da cidade. Agora você tem mais um motivo para sorrir em Erechim.